Isso, Débora, mas a gente vai seguir na cobertura do noticiário internacional porque o presidente americano, Joe Biden, disse que não apoia um ataque israelense a instalações nucleares iranianas. Mas disse que sim, Israel deve responder proporcionalmente à ação cometida ontem pelo Irã. Biden conversou hoje com líderes do G7 sobre a escalada do conflito no Oriente Médio. Por isso, mais uma vez, Mariana Janjá com na tela conosco com as informações ao vivo, direto de Nova Iorque. Mariana. Oi, Yuri, Débora, peço desculpas que falhou um pouquinho o meu áudio, mas vamos lá falar então sobre essa reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes do G7. Biden foi muito claro, ele foi perguntado sobre se Israel deveria atacar as instalações nucleares do Irã como uma resposta ao ataque de mísseis de ontem e disse que a resposta é não. Ele disse também que vai conversar com Israel, que o governo americano está em contato com Israel para decidir qual a resposta mais apropriada. Os outros integrantes do G7 também disseram concordar que Israel deve realmente responder a esses ataques do Irã proporcionalmente. Também avaliam agora impor novas sanções contra o Irã como parte dessa retaliação, dessa resposta aos ataques de ontem. O que acontece é que existe, claro, um enorme temor, um enorme medo sobre como vai ser essa resposta de Israel, porque dependendo de como for, a gente pode ver uma escalada, claro, ainda maior, pode ver um contra-ataque do Irã contra Israel. Então, realmente, a escalada pode ser gigante, dependendo também do envolvimento dos Estados Unidos, do grau de envolvimento do governo americano. A gente lembra que lá atrás, no começo do ano, em abril, quando o Irã atacou Israel, a postura do governo americano foi diferente, foi de, na verdade, tentar acalmar os ânimos, amenizar a situação. Biden dizendo a Netanyahu que o fato de o sistema de defesa israelense ter conseguido interceptar a grande maioria dos mísseis já era uma vitória suficiente. Israel não precisava responder tudo isso esperando, tentando evitar uma escalada, tentando evitar, na verdade, a situação que a gente vê agora. E agora os Estados Unidos falam, sim, em resposta de Israel, mas tentam também dosar essa resposta para que não sejam atingidas as instalações nucleares do Irã. Agora, isso parece, sim, estar sendo cogitado pelo governo israelense, já que esse ataque de ontem foi, de novo, está sendo tratado como uma derrota pelo governo israelense, também pelo governo americano, por causa do sistema de defesa que, mais uma vez, interceptou esses mísseis, mas, ainda assim, foi um ataque maior do que o de abril desse ano. Então, Israel quer responder, quer muito responder e a intensidade dessa resposta vai definir aí os próximos meses do conflito.